Vamos lá, gente, mais uma pergunta importante que eu quero responder para você aqui, vamos lá, agora sim. Quanto custa fazer uso de capião ordinária, professor Juro? A resposta aqui. O custo de uso de capião ordinária varia de acordo com o tipo do bem, o seu valor, custos para regularização e, claro, os honorários acordados com o seu escritório de advocacia. Vale sempre deixar claro que os custos da uso de capião ordinária, em geral, de todas as modalidades, são basicamente simbólicos em comparação a outros procedimentos referentes a imóveis. Não é caro fazer uso de capião no Brasil. Não incide em TBI, ponto. Por que não incide em TBI? Porque é uma forma originária de que é propriedade. Não incide em TBI, pois não houve transmissão do bem. A sua regularização é comparativamente acessível e representa uma enorme garantia jurídica. Então, essa é a dica que eu dou para todos aqui, tá bom? Um abraço e até a próxima. Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço.